Fala aí galera, beleza? Ele e Fernando ganham pra mais gameplay galera Vai perder de cego, tiro eu tenho pra variar Estamos aqui no BF5, no Canar Olha o cara ali véi Achei amigo é Parecendo não, tá bugado é Porem cuidado soldados Que bagulho louco Bugou, e é isso aí, deixa o like Se inscreva no canal, ativa o sino Tamo junto, BF5 Aqui no Xbox Series S Não deixe de se inscrever Oh louco, que noob véi Meu áudio tá meio baixo, peraí galera Comecei bugado aqui, sei lá, bagulho louco Um TDM aqui no Tormenta Pacífico Tormenta do Pacífico Nascer aqui com esse brother aqui Bebeou Cadê, cadê, cadê Deu miliante Morri mano Consegui matar não Aqui foi minha Foi nada Vamos lá Vamos lá As vezes a gente jogar bem, jogando o bem ou o mal A gente traz para o Canar Vixe, virou churrasco Cadê, cadê? Tô entendendo é nada Acho que eu tenho que aumentar minha sensibilidade O inimigo está liderando agora Não nos deixem ganhar essa Não está acostumado a jogar nesse mapa Primeiro a kill para nós Boa Marca ultradora Assumimos a liderança Boa granuto Boa granada Caralho Nossa, acertei na cabeça dele mano Ih, nada Vamos lá É assim mesmo A galera me pergunta Fernando A visão do jogo Tá melhor? Mano Tá mano Tipo, não é porque é geração nova Mas tá bem Bem mais bonito Tá ligado Que isso Que apelo E é isso Vamos recuperar a kill aqui Porque tá embaçado Não deixe de compartilhar também Nas redes sociais Vai ajudar na divulgação do vídeo Do canal Que delícia O cara ali não tá vendo Eu tô vendo Tá ligado Essa é a diferença E aí Dá uma olhadinha na nossa arminha Coisa linda Ó Ó Ó Cê é louco, hein E é isso aí galera Não deixe de Compartilhar Se inscrever Tamo junto Granuto lá em cima Lá pra aquele otário lá Boa moleque O cara tá me fritando aqui Ali ó Tô enxergando Tá vendo galera Essa é a diferença Boa kill Ah O que que ele jogou Caraca Recuperamos 5 barra 4 E é isso aí ó Cês viram a diferença Então eu Tô enxergando bem Tô jogando com a minha resolução aqui 4K né Que eu comprei também Um switch 4K Uma granada Peraí 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 Aumentei o mapa Aqui Viajei Cadê o O maluco Quero pegar esse Ali ó Pega ele Será que ele me viu Pega a munição dele também Rouba ele Vixe Onde você vai fi Cadê 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 Então onde que tá vindo Pipoco Pipoco Comando Igualzinho Do BF3 Eu tô jogando Aí ó Cadê Boa moleque Ai caralho Olha lá Pô Pô Fui ajudar Acabei me ferrando 7 barra 5 Já matamos Tipo Já viramos né Estávamos no negativo Importante É trazer a gameplay Pra vocês Tô jogando mais FPS Então a minha mira Tá melhorando Bastante Não é bom Subir aqui Onde eu estou Melhor nas trincheirinhas Aqui Cadê 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 Minimapa Que não usa muito Né Nesse jogo Porque Só se o cara Tá tirando A gente consegue Enxergar E aí E aí Vem devagar Tá pra lá Os caras Vou a granuto Cadê Cadê Pegar mais um granuto Aqui Agora deu Vamos virar Dá pra não ganhar Né Mano Essa parada Aqui Né Velho Dá pra subir Aqui Joga Sangue Pra ele Morra Morra Bum Ah Não explodiu Vé Para Mano Será que alguém vai salvar A gente tava no embalo Ali das kill A gente tava no embalo ali das kill Nossa Aqui pros brother Granada Lançada Granada Lançada Olha lá Lá em cima Lá em cima Ai Sai Tô travado Se avistaram Beleza Me avistaram Não é O coco Boa Boa Tá atrás de mim Tá atrás de mim Caralho Caralho Preciso aumentar A sensibilidade Ah Não morreu É sério Tô de Stain Galera Nossa De onde Esse cara veio Véi Boa 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 Tá bom Vou ir pra casa Sair do jogo Eita porra Esse cara tá tudo sendo atacado E não deu respaldo Vou salvar o mano aqui Médico fazendo o campo de médica Boa Mais uma Ah mano É sério Tá equilibrado né Estou ferido Socorro Médico recruta Nível Mano 6 ainda Nem jogo Tá vendo galera Como eu tô intercalando com vários jogos Então Que nem o BF3 Me ajuda muito a voltar a jogar melhor Porque é um jogo que eu curto Vai porra Sobe caralho Nossa Que raiva Ih Tipo mano Ó Ali acho que deve ter Ô caralho Cadê Cadê Desmiliante Boa 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 Ai ai Olha lá Esse cara tá de coisa Não é possível Camperando ali né Tem pouco cara pra ajudar Pra salvar Por isso que a gente tá perdendo Olha o que vale A gente ficar No mínimo Pelo menos Empatado de kill Pra quem não tá jogando Muito Ó Ó Boa Granou Aqui vai Inquite mesmo Olha lá Olha lá Olha lá Veio aqui perto Que bosta Ninguém pra ajudar né Então Morrendo Minha kill Boa Ah ia ser Double kill Veio Roubaram meu kill Mano Aonde 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 Ali Uma granou Uma granou Uma granou Ah Errou Errou Que delícia hein Foi mesmo Foi mesmo Do jeito que a gente gosta Ah Tava um Dois Atirando em mim Mano Treze Treze Barra onze Tá bom Merda Merda Alguém me ajuda Quase acabando Quase acabando já Ticket metade O time não ajuda Então Mas eu tô equilibrado Tô entre os melhores Bem ali É perigoso Ganada Lançada Exploda Errou Aqui tem gente Aqui Não gosto dessa fumaça Não Ai caralho Olha lá Estamos quase Perdendo Essa luta Tamo mesmo Tamo perdendo Pai Olha o que vale Que a gente tá jogando Aqui Se divertindo Trazendo Compartilhando Pro canal Gameplay De BF5 Bato o filho Atenção Sai Sai Jogando uma granada Não gosto de camperar Mano Ai Fiquei negativo O cara que tá Aê Mauri Stone Se joga Sai fora Mais uma Pra ficar Positivinho A música Tá atrapalhando Não dá pra ouvir Nada Vamos aqui Com os brother Lindo map Muito lindo Boa Ai caralho Vamos salvar o brother Cadê ele? Sumiu É isso aí Espero que vocês tenham curtido Vou ficando por aqui Ficamos positivo Um kill só É nóis molecado Forte abraço Valeu Boa semana Fui É nóis molecado Tchau É nóis moleque Tchau Tchau Tchau